E no quadro Na Sua Casa desse sábado, a história do seu Antônio Lazário. 40, mais de 40 anos dedicado a esporte e arbitragem de futebol de campo. Tem muita história legal, aliás, uma lição de vida. O esporte, o condicionamento físico, salvou a vida do seu Antônio agora há poucos meses. Fique com a gente, porque vai ser uma história muito bacana, direto do município de Renascença. A gente conta o quadro Na Sua Casa deste final de semana.